A maior baía do Brasil e a segunda do Atlântico abrange 18 municípios e possui uma vocação natural para o turismo náutico e cultural. Por isto, uma missão de identificação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, se reuniu com representantes dos governos federal e estadual para avaliar a proposta de inclusão da Baía de Todos os Santos no Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR. Nós queremos terminar esse processo, assinar esse contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento até dezembro. Nós entendemos que esses investimentos no turismo significam grandes investimentos para agora e investimentos para a Copa também. Nossa proposta para o BID, ela contempla os três eixos estratégicos do que nós chamamos de terceiro salto. O eixo da inovação, porque você vai inovar transformando a Baía de Todos os Santos num grande produto turístico, que ainda não é. No eixo da qualidade, porque vai qualificar a econômica e socialmente as populações, o empresariado, criando novas oportunidades de emprego e renda. Vamos ter uma integração física, com as interligações no entorno da Baía de Todos os Santos, chamada via de contorno, e a integração econômica, que é fundamental. Orçado em 86 milhões de dólares, o projeto terá um repasse de 60% dos recursos provenientes do BID e 40% divididos entre o Ministério do Turismo e o Estado. O evento contou com a presença do trade turístico, lideranças políticas, além da apresentação de grupos folclóricos. Esperamos que isso possa começar logo, até porque nós temos aqui eventos importantes, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014, e a Baía precisa estar preparada em todos os setores para representar bem o nosso povo e o governo. A Copa das Confederações